A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Durma pequeno, não chores mais Porque a mamãe sempre estará Te abraçarei e te eninarei Com tua amantinha te cobrirei Já que estás de bom humor Mamãe te canta com muito amor Durma pequeno, você terá Doce sonhos e monta paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a coruja faz, fí ВSH Todos em silêncio Como a coruja Que faz, fí, que faz, fí A coruja, a coruja faz, faz, todos em silêncio como a coruja que faz, que faz, que faz, que faz, que faz. Não há mais não. A vida é um sonho sim Vou, vou, vou que vou rimando por aí Leve-me, leve-me, leve-me é A vida é um sonho sim Vou, vou, vou que vou rimando por aí Leve-me, leve-me, leve-me é A vida é um sonho sim Leve-me, leve-me a vida é um sonho sim Passarinho que cantas lá na lagoa Não acorda o menino Que tá de boa Vai dormir bebezinho É madrugada A dormir vão todos os animais Vai dormir meu menino Porque já é tarde É ananana É ananana Vai dormir bebezinho É madrugada Passarinho que cantas Naquela fonte Naquela fonte Canta mais baixinho Não o desperte É ananana É ananana Vai dormir estrelinha É madrugada Doce sonhos Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Deus de amor Pobrezinho Nasceu Em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vim cantar Aos pastores Os anjos Dos céus Anunciando A chegada De Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz